Notícias do Campo está começando nesta tarde de sábado. Vem comigo conferir os destaques desta edição. Em Mirandópolis, a produção de manga sofre com a falta de chuvas. A redução na safra pode chegar a 50%. Consultor do Campo comenta a supervalorização da rouba do boi gordo em 2014. Você vai conhecer um projeto da Cate que cultiva variedades da soja para descobrir qual delas se adapta melhor ao clima do noroeste paulista. E no quadro Mistura Caipira tem receita boa para o Natal. É uma maionese ao forno. Olá, já estamos no ar. A produção de manga em Mirandópolis teve perdas na casa dos 50%. A Associação de Produtores aponta como uma das piores safras dos últimos anos. O motivo? A escassez de chuva em 2014. Em Mirandópolis, cidade conhecida como segunda maior produtora de manga, a falta de chuva foi a principal causa da quebra da safra, que corresponde ao período de outubro de 2014 a fevereiro de 2015. De acordo com a Associação dos Produtores de Manga do município, a safra deverá sofrer redução de até 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Júlio é presidente da Associação e cultiva manga há mais de 30 anos. Nos 40 hectares que ele tem de área plantada, a fraca colheita tem sido reflexo do clima desfavorável para a produção. Não houve o frio intenso, em seguida a baixa umidade do ar e, por final, a falta de chuva. E as expectativas para as colheitas futuras não são animadoras, segundo Júlio, já que os insumos estão mais caros e o preço da fruta diminuiu aproximadamente 20%. O resultado disso é a dificuldade em cobrir os custos, prejuízo que atinge toda a cadeia produtiva. Ano passado, uma caixa de 6 quilos selecionado, trabalhávamos em torno de R$ 15 a R$ 17. Esse ano estamos falando de R$ 10 a R$ 12, muito mais baixo que ano passado. Em contrapartida, os insumos, tudo subiu e o nosso produto baixou. De acordo com este engenheiro agrônomo, o sistema de irrigação é fundamental nos períodos de seca, mas não elimina os problemas. Além da água no solo, o clima também tem que ter uma certa umidade relativa do ar propícia, para que quando ocorrer a floração, automaticamente vai haver a fecundação das flores e automaticamente vai ter o pegamento dos frutos. E também outro fator importante é a questão do frio. Se não ocorrer um número de horas suficiente de frio, a planta também não acaba saindo de um ciclo para o outro. Se chover daqui para frente, nada deve mudar para esta colheita, mas pode ajudar a minimizar os prejuízos da próxima safra. A planta já atingiu o seu ciclo, então não vai adiantar nada. Vai favorecer para a próxima safra, que aí o produtor pode fazer uma boa doação de cobertura para a próxima safra. Para evitar riscos nas próximas safras de soja, a CATE, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, desenvolve um projeto para auxiliar no plantio. A intenção é fazer com que produtores utilizem sementes adequadas à região noroeste do estado. A falta de chuva, de novo, foi responsável por essa medida. Quem vê os pés de soja tão cheios de vida nesta propriedade em Birigui, no interior de São Paulo, não imagina a maneira que eles estavam no início deste ano. O contraste de cores mostra que grande parte da plantação não foi aproveitada. Mais de 50% da soja foi danificada por conta da seca e fez seu Paulo, o dono da propriedade, perder mais de 50 mil reais. A gente teve um prejuízo em torno de 60% da produção, foi perdida com a seca, mas daí foi em virtude da falta de água. Para evitar prejuízo no plantio do grão, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral está desenvolvendo um projeto para selecionar a semente de soja que melhor se desenvolve diante das altas temperaturas e pouca chuva. Ao todo, 25 variedades de soja estão sendo cultivadas em mais de 20 hectares de terra na propriedade do Seu Antônio, em Brejo Alegre. São caras coisas, né? E a gente investe e acaba perdendo. Então, a gente faz esses testes, a gente sabe quais são as variedades que vai se destacar na região aqui. A soja que faz parte do projeto foi plantada no final de novembro e tem se desenvolvido muito bem por conta das chuvas que caíram nas últimas semanas. O resultado dos testes vão ser divulgados após a colheita prevista para abril de 2015. A estiagem registrada em 2014 em todo o estado de São Paulo foi a pior dos últimos anos e causou prejuízos na colheita da soja. Por isso, escolher a semente que melhor se adapta ao clima do noroeste paulista vai ajudar o agricultor a correr menos riscos nas próximas safras. As variedades mais adaptadas à questão de seca, de veranicos, variedades com hábitos de crescimento indeterminado, cultivares de soja com período de juvenil mais longo, tem apresentado um comportamento diferencial com relação à seca e tem externado boas produtividades. O prolongamento da estiagem atrasou o plantio da soja em todo o país. Mesmo assim, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja prevê um aumento de 9% na produção em relação à última safra. Nós estamos fechando com 35 a 38 mil hectares de soja. Então, a cultura da soja tem uma importância econômica, ela ativa vários setores e eu acredito que ela é muito relevante com relação ao que gera de economia e a movimentação no setor social e ambiental também. Já já aqui no Notícias do Campo, consultor analisa o mercado do boigoro. Paraloo Paraloo